Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar dos livros que simplesmente mudaram a química dessa cachola. Então, eu trouxe aqui uma seleção de um, dois, três, quatro, cinco... Seis livros, achei que fossem cinco, mas são seis livros que me afetaram de alguma forma ou mudaram a minha forma de pensar e etc. Então, essa jornada vai começar desde o início da minha entrada para o universo da literatura. que eu comecei lá em 2012, 2013 a ler de fato, até hoje em dia. Em primeiro lugar, eu não podia não trazer esse livro, porque ele me afetou de duas formas diferentes, tá? Na minha primeira leitura e na minha releitura, minha terceira releitura, talvez, que é Jogos Vorazes, da Susana e Collins. Ele foi o livro que foi a porta de entrada do universo da literatura de forma geral. Obviamente que tiveram outros na mesma época ali, mas eu acho que esse aqui foi o mais significativo, porque na época que eu li ele pela primeira vez, estava começando... Tinha acabado de lançar o primeiro filme, então foi a porta de entrada que me fez parar e olhar e ficar tipo... Caraca, eu gosto de ler. Gosto de ler literatura, gosto... Literatura não se resume só à clássica, porque na época eu odiava literatura clássica, porque a gente era obrigado a ler na escola, então eu odiava. Muito irônico, pagando a minha língua hoje em dia, lendo clássico e adorando. Mas enfim, o ponto é, Jogos Vorazes, de primeira, alterou a química do meu cérebro, porque foi ele que abriu as portas aí pra vários outros livros que vieram em seguida. Então, Divergente, Legend, que eu era obcecada, estilhaça-me. Qualquer outro livro de distopia ou fantasia que eu li na época. Eu Sou Número 4, que é mais ficção científica. Maze Runner. Então, assim, ele foi, de fato, a porta de entrada pra quem eu sou, hoje em dia, dentro das redes sociais. Essa foi a primeira forma que ele me impactou. E a segunda foi quando eu fiz essa minha releitura mais recente, se não me engano, foi ano passado que eu reliei esse livro. E eu falei, cara, que livro pertinente, sabe? Que história pertinente e atemporal. Essa é a questão. É um livro, é uma história, é uma trilogia, que você acha que ela vai ser muito pontual a respeito de um negócio, mas ela consegue se renovar na cabeça e consegue, ainda assim, trazer discussões importantíssimas, sabe? E relendo ele ano passado, me fez perceber o quanto que eu não tinha conseguido digerir o máximo que esse livro podia me trazer quando eu li a primeira vez lá em 2000 e... Que eu tenho a data de 2012. Então, eu pude reler, eu tive essa oportunidade e eu pude perceber o quanto da história eu não tinha retido até então. E o quanto de coisas muito sutis que você só pega quando você, enfim, tá mais velho ou quando você já tem um pouco mais de experiência de vida. E é bizarro. Assim, se eu pudesse indicar o livro pra quem tá começando, ou só pra quem nunca leu, vai, lê isso aqui. Lê isso aqui porque é um caminho sem volta e é um tipo de história, uma narrativa que te amarra muito e que apresenta personagens completamente tridimensionais e uma narrativa, um enredo que te deixa, assim, de cabelo em pé. E as críticas que esse livro traz, assim, são absurdas, tá? São absurdas. Eu não vejo a hora de reler em chamas. Eu quero tá lendo, releindo, no caso, né? Todos os livros desse universo, inclusive Cantiga de Pássaros, até o lançamento do outro livro dentro desse universo, que vai ser o livro do Hamlet. Fica... Se você ainda não leu Jogos Vorazes, sério, você vai tá... Só confia. Confia na tia. Parece que eu tô fazendo por ordem cronológica, né? Então, eu vou continuar nessa ordem cronológica. O segundo livro que eu vou trazer aqui e que mudou a química do meu cérebro foi Princesa Mecânica, da Cassandra Clare, que é o terceiro e último livro da trilogia Peças Infernais. Eu poderia muito bem ter trazido todo o universo da Cassandra Clare, dos Caçadores de Sombras, porque, de certa forma, foram os primeiros livros de fantasia, baixa fantasia, que é quando se passa no nosso mundo. Mas eu precisava dar o highlight pra Princesa Mecânica, porque foi um livro que... Foi a primeira vez que eu chorei com um livro de fantasia. Foi a primeira vez que eu... Eu tava tão imersa na história, eu tava tão engolida pelo universo, que eu lembro quando eu li o epílogo disso aqui, eu chorei igual uma filha da mãe. Eu chorei como se não houvesse amanhã. Foi um negócio, assim, absurdo. Nessa altura do campeonato, eu tava tão envolvida com o Will, com a Tessa e com o Jem, e com tudo que eles passaram, que eu já me sentia parte daquilo. Eu não sei, é uma história que até hoje eu guardo num lugar muito especial no meu coração. E esse livro me mudou, porque eu sinto que ele... Ele é o tipo de livro que, pra mim, eu posso reler quantas vezes eu quiser e o carinho vai continuar o mesmo. Não vai ser o tipo de livro que eu vou desgostar com o tempo, ou que eu vou ter críticas negativas com o tempo. Eu sinto que é o tipo de trilogia que vai me acompanhar por muitos anos ainda, que eu vou, sim, reler daqui a um tempo, e que me faz sentir, simplesmente, sabe? É um livro que te traz uma conexão com livros e com música, e fala tão forte sobre o amor, sabe? E não só o amor romântico, tá? O amor fraternal também. No fim das contas, eu acho que eu fiquei mais impactada, porque envolvida eu fiquei da mesma forma, mas eu fui mais impactada por essa trilogia do que por Instrumentos Mortais, que eu também amo, mas que essa aqui, essa aqui tem um lugar especial no meu coração. E o epílogo é gatilho. Eu não consigo nem lembrar, eu não consigo nem parar pra pensar nesse epílogo sem sentir o meu coração apertar. Você nunca deu uma chance pra Cassandra Clare? Tenta, tenta, porque... Cara, é muito bom. Anjo Mecânico tem o primeiro livro no Kingdom of the Olympics, que é o primeiro livro dessa trilogia. Mas, assim, eu senti coisas lendo esse livro aqui. O próximo livro que eu preciso trazer aqui, e que ele me mudou também de várias formas diferentes, porque a primeira vez que eu li, e também a última vez que eu li a mais recente, que foi na pandemia, que... Eu já vou mostrar. Trono de Vidro, da Sarah J. Maes, tá? Essa minha edição aqui, ela tá chocha capenga, porque, se não me engano, eu comprei ela num sebo. E... E assim, caras, o que dizer? O que dizer sobre o Trono de Vidro? Vamos lá. Foi a primeira série de alta fantasia que eu li na minha vida. Alta fantasia é quando a história, o enredo todo, a narrativa inteira, a série, o livro, enfim, não se passa no nosso mundo. O autor cria um mundo novo, cria continentes novos, mapas novos, etc. Então, foi meu primeiro contato com alta fantasia. Naquela época, eu ainda não tinha lido Senhor dos Anéis. Ainda nem li, na verdade, Senhor dos Anéis. Mas não tinha lido Game of Thrones, nem nada disso. Então, esse realmente foi a porta de entrada. E eu sinto, eu lembro exatamente de como eu me senti quando eu li a primeira vez esse livro. E quando eu li, enfim, Lâmina da Assassina e Coroa da Meia-Noite. E aí, quando eu resolvi simplesmente parar por aí, lá em 2014, 2015. Então, foi uma porta de entrada pra alta fantasia e que eu não tava esperando. E que foi o tipo de livro que eu falei, caraca, o que eu tô lendo, sabe? Tipo, pra eu de 2014, 2015, isso aqui era revolucionário, entendeu? A gente ainda não tinha muitas outras histórias nesse naipe aqui, sabe? E assim, na minha singela opinião, na minha singela opinião, não tem outra fantasia que bate essa daqui. É uma jornada, é um caminho muito percorrido, é muito longo. Então, ter tido a oportunidade de conhecer esse livro, primeiro em 2013 e agora em 2020, pra poder finalizar, de fato, a série, foi, assim, bizarro. É o tipo de história que você se apega com todos os personagens. É o tipo de história que, numa hora, você tá morrendo de amores e daqui cinco minutos, daqui cinco páginas, você já tá, tipo, puta merda, o que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Então, eu sinto que o primeiro impacto que ele teve comigo foi justamente esse, essa porta de entrada pro universo que você vai desbravando junto com a personagem, sabe? Você vai desvendando os mistérios junto com ela e você se apega à personalidade dela, você fala, caraca, eu seria amiga dela e que cabecinha que essa personagem tem, sabe? Então, eu tenho um carinho muito grande por essa série, é a minha série de fantasia favorita. E a segunda forma como ela me impactou foi quando eu reli, de fato, que foi na pandemia, que a gente teve aí os destronados, pra quem tá aqui desde essa época vai lembrar, que foi, basicamente, uma leitura coletiva que a gente fez na época, pra realmente ler toda a série. E foi, assim, incrível, tá? Foi, assim, sensacional, foi uma forma de conhecer pessoas que, hoje em dia, eu guardo no meu coração, de me conectar com pessoas que também amam a história e discutir sobre esse livro com elas. Então, foi o livro que me trouxe pra alta fantasia e eu sinto que também foi o livro que me trouxe de volta pra leitura na pandemia. E quando eu entrei na faculdade em 2017, eu parei de ler, 100%. E eu só voltei a ler quando eu fui reler Trono de Vidro e quando eu conheci Príncipe Cruel, que até então eu não tinha lido, mas eu acho que Trono de Vidro foi o livro que eu já conhecia e aí que eu parei pra ler e falei, caraca, eu amo ler. É o tipo de livro que você, quando você vê o quanto ele expande, você olha e você fala, eu amo ler, cara. E eu não vou negar, não, o primeiro e o segundo livro, até o livro de contos, eles são muito inferiores ao resto da série, mas não perde na qualidade porque o ritmo disso aqui. É o tipo, é como eu falei, é o tipo de livro que pode não ter a melhor qualidade do mundo, mas ele te engaja, ele te amarra, ele te deixa curioso de um jeito que você fica, caraca, caraca. E como eu falei, da série toda, esse não é o melhor livro. Na minha singela opinião, o melhor livro é o 4, que é o Rainha das Sombras, mas ainda assim é o livro porta de entrada. É o livro que você começa e você fala, caraca, uma assassina que é contratada pelo rei que tava presa até então porque alguma coisa aconteceu no passado dela e aí ela começa a descobrir alguns mistérios no castelo e ela descobre muito mais e tem um passado também. Gente, é um negócio que você cava, você mergulha e é tipo assim, é bizarro, tá? É bizarro. Quem já me acompanha aqui mais tempo sabe qual que vai ser o próximo livro, porque foi o livro de romance que eu precisava ler naquele momento e que eu sinto que esse momento tá chegando de novo, o momento de eu reler ele, que é Todos os Caminhos Me Levam Até Você, da Mariana Zapata. Essa minha edição aqui é a edição publicada pela própria autora, né, de forma independente, mas o livro já tem aqui no Brasil. E foi o livro que, eu acho que ele foi o primeiro passo pra minha terapia, vamos dizer assim, se é que isso é possível, né? Mas foi o livro que... É, eu vou tentar explicar. Eu sempre me mudei muito de cidade, eu sempre precisei fazer isso com uma certa frequência. Eu já estudei mais de, sei lá, seis escolas diferentes durante toda a minha infância, barra, ensino médio. Então, eu nunca consegui me encaixar muito bem e eu sempre busquei agradar muito as pessoas pra poder ser aceita no grupo. E isso reflete muito em quem eu sou hoje em dia. Então, eu sinto que esse livro, ver essa personagem recomeçando do zero e buscando as coisas que ela gosta e finalmente indo atrás daquilo que ela gosta e daquilo que faz o coração dela brilhar, sabe? Esse livro me fala sobre isso. Me fala sobre você encontrar o companheirismo, de você se encontrar de novo depois de muitas coisas que aconteceram na sua vida. Então, poder ter tido a oportunidade de acompanhar a jornada dessa personagem logo depois que eu me formei, que eu tava voltando pra casa dos meus pais e que eu falei, caraca, o que eu faço da minha vida agora? Foi essencial. Eu tava me recuperando também de O Coração Partido. Então, esse livro também, ele é um romance, né? Então, a gente vai ter um tipo de romance que, pra mim, pelo menos, me faz sentir que existe esperança, sabe? Esse tipo de amor que tem nesse livro aqui, que é o amor do ato de serviço, do cuidado, de você perceber a outra pessoa, é o romance que eu quero. E, obviamente, que eu não tô colocando na mesma escala, na mesma ideia, porque isso aqui é um homem escrito por uma mulher. A gente sabe que isso não existe na vida real. Então, eu não tô colocando expectativas irreais. Mas eu acho que ele facilitou o norte do que eu busco, não no sentido de elevar, mas no sentido de não aceitar comportamentos e ações que, até então, eu aceitava, ou que não condizem com o que eu busco e com o que eu quero, ou com a forma como eu acho que eu devo ser tratada. Então, como eu falei, esse livro foi o primeiro passo pra minha terapia, hoje em dia, né, com a minha terapeuta. Inclusive, eu vou reler esse livro e vou falar sobre ele com ela, porque eu acho que ele reflete muito sobre a forma como eu ajo e quem eu busco ser, e toda essa questão de... Ai, gente, já foi tanto tópico na terapia. Sobre eu não ter vergonha de ser eu mesma, eu não ter vergonha de ser a sunshine que eu sou, sabe? E não ter vergonha de ser assim e só porque... Ai, agora ela vai beirar os 30 e ela tem que agir de forma adulta, ou o que é, de fato, considerado adulto, sabe? Então, esse livro me impactou de N formas diferentes. E eu amo o romance desse livro, eu amo os personagens desse livro, eu amo a narrativa, eu amo a forma como eu me senti quando eu li esse livro pela primeira vez, a atmosfera dele, a forma como eu não me senti dentro da minha casa, lá no interior de São Paulo, que era um calor infernal, mas sim numa cidade montanhosa, com várias árvores e lugares pra você fazer trilha e um clima mais frio. E é bizarro como que essa história me abraçou. Ela simplesmente me abraçou. O penúltimo livro que eu vou trazer aqui é um que... Eu diria que todos os livros da autora me impactaram de forma diferente, mas eu precisava trazer esse aqui porque esse aqui quebrou um pré-conceito que eu tinha na minha cabeça. Lugar Feliz, da Emily Henry. Como que eu vou chegar a falar sobre esse livro? Esse aqui é um livro de segunda chance, tá? É um livro de romance de segunda chance, mas ele é muito mais do que isso, porque aqui a gente tem esse círculo de amigos e que cada um tá vivendo uma época diferente da vida, mas ainda assim eles continuam amigos e em algum momento isso é colocado em xeque, porque a gente tem personagens que não querem que isso mude, que a dinâmica do grupo mude. Ou, sabe, tipo... Basicamente, eles combinaram de se encontrar uma última vez na casa do lago dessa uma personagem que tem uma casa no lago e eles fazem isso já há muitos anos, de se encontrarem lá e passarem algum feriado, um fim de semana, etc, férias, tal. E eles se encontram uma última vez porque essa casa vai ser vendida. E aí, já tá cada um lidando com os próprios dilemas, então todos cresceram. Eu acho que esse livro fala muito sobre isso, sobre como a vida muda, como a vida é fluida, como a gente não tem como guardar as coisas da forma como elas foram originalmente criadas, sabe? A dinâmica do grupo vai mudar. E eu acho que esse livro chegou também em mim na época muito certa, em que eu tava recém mudando aqui pra onde eu tô agora. E a maioria dos meus amigos são tudo amigos que não moram na mesma cidade que eu. Então, esse livro chegou pra me dizer exatamente isso, que a dinâmica pode mudar, porque cada um pode estar num estágio da vida diferente. Estágio da vida, eu quero dizer no sentido, um casando, um tendo filho, um viajando, um, sabe? Um noivando. Então, pode estar cada um numa jornada diferente pessoal, vamos dizer assim, mas isso não vai necessariamente afetar a forma como vocês vão interagir ou como vocês vão se sentir em relação um ao outro, sabe? E não somente isso, a parte que eu falo que esse livro quebrou um preconceito que eu tinha, é em relação ao amor. Olha só que ironia, não é mesmo? Porque esse livro, como eu falei, é o romance de segunda chance. Então, ele me ensinou que muitas vezes as coisas vão acabar, mas que elas não precisam necessariamente terminar. Como é que eu vou explicar isso? Eu não sei como é que eu vou explicar isso. O personagem principal tinha N questões pra lidar, porque ela é uma people pleaser como eu. Ela gosta de agradar as pessoas e gosta de fazer as coisas de uma forma que todo mundo vai ficar contente no final. Então, ver isso se chocando com o personagem masculino, que já não é necessariamente o oposto, mas que complementa isso, né? Cara, é bizarro. É bizarro. E quebrou essa ideia, porque na minha cabeça, ai, eu terminei com o meu namorado, então quer dizer que a gente nunca mais vai voltar. Então, esse livro me ensinou a não ser 880, mas sim deixar acontecer, sabe? Porque eu acho que nesse caso aqui, os personagens tinham muita coisa pra resolver de forma individual e eles perceberam que naquela época eles estavam um arrastando o outro pra baixo, sabe? Mas justamente porque a vida individual de cada um tava cobrando preço, isso tava fazendo com que eles se sentissem dessa forma. Então, poder acompanhar os personagens, lidando com as suas questões e depois disso tudo, perceberem que ainda querem um ao outro, que ainda querem fazer parte da vida um do outro, que ainda assim, apesar de tudo que aconteceu, eles ainda se escolhem. Quebrou essa ideia que eu tinha na minha cabeça de 880. Ah, então se eu terminei, quer dizer que eu vou terminar pra sempre, eu não quero contato nenhum com a pessoa, sabe? Então, esse livro me impactou dessa forma. E por último, mais ou menos importante, o livro que eu trouxe aqui é um que também já tem no Brasil e que eu li esse ano e que eu falei, caraca, eu amo ler, sabe? Que é A Far Wilder Magic, Uma Magia Fatal, da Alison Safch. Vocês já devem estar careca de me ouvir falando desse livro por aqui, mas ele é sensacional. Eu acho que esse livro fala muito comigo a respeito da... da carapaça que a gente cria a partir do momento que a gente começa a ter experiências individuais e adultas e não necessariamente positivas o tempo todo. A gente tem aqui uma personagem principal que diversas questões aconteceram com ela e que fizeram com que ela não deixasse todo mundo entrar. E eu acho que o bonito desse livro é a gente ver isso acontecendo. A gente ver a outra pessoa cavando o buraco dela pra conseguir quebrar essa carapaça da outra personagem e fazer ela perceber que tá tudo bem deixar outras pessoas entrarem. Nem todo mundo tá aqui pra te magoar. Nem toda experiência vai ser negativa. Então, a gente tem um cenário aqui, obviamente, de fantasia, que a gente tem essa criatura que tá, enfim, destruindo as plantações do vilarejo e tudo mais. E a gente tem a parceria entre esses dois personagens, que um é mago e ela é caçadora. Não é nem mago, é aprendiz de... aprendiz de alquimista. Algo assim. E a gente vê como que a forma crua que eles se conectam te faz pensar muito sobre sobre deixar as pessoas entrarem, de fato, sabe? Eu não sei explicar de outra forma. A gente tem muita discussão aqui também sobre preconceito e sobre intolerância. O papel que a gente desempenha na vida dos outros. Aqui a gente tem uma personagem também, se for parar pra pensar, que ela é super independente. Ela precisou ser assim desde muito pequena, depois das coisas que aconteceram na família dela. Então, ver os momentos em que ela tá vulnerável e ela não se permite... Cara, isso aqui... Novamente, terapia! Quando ela percebe... Quando ela tá agindo dessa forma e ela se vê que ela tá ficando muito vulnerável, ela não se permite ser vulnerável porque ela tem que ser forte o tempo todo, tem que lidar com tudo o tempo todo. Só que uma hora a coisa vai... A represa vai... Entendeu? Vai transbordar. O copo vai transbordar. Então, é muito lindo ver como que isso é retratado nesse livro. A gente tem... Ah, a gente tem ele em questões. O romance também aqui é maravilhoso, porque, novamente, a gente vê esse personagem que tá tendo que cavar a entrada dele até a vida da personagem principal. Então, vê a dedicação, vê que apesar de tudo, vê que apesar de todas essas questões da personagem principal, ele ainda escolhe estar ali. E vice-versa, tá? Porque a gente tem dinâmicas familiares muito opostas aqui entre os personagens. A gente tem do lado dela um desfalque, um abandono, de fato. E do lado dele a gente tem o contrário, uma família calorosa. Uma família que se importa com ele da forma como eles conseguem. Então, a gente vê um oposto bem gritante aqui. Então, vê quando... Vê ela colocada nessa atmosfera da família dele, é muito interessante porque ela começa a perceber que, tipo, olha só, as dinâmicas familiares não precisam ser necessariamente da forma como a minha foi. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu consegui abordar tudo. Eu acho que se eu fosse trazer outros títulos aqui, talvez numa segunda edição desse vídeo, eu traria, talvez, alguma coisa de Chestnut Springs, ou talvez Mistborn, ou talvez Príncipe Cruel, Trilogia Grisha, não sei. Talvez eu traga uma segunda versão desse vídeo, porque não foram poucos os livros que mudaram a química do meu cérebro. Então, é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta aqui nos comentários quais livros vocês acham que mudaram a química do cérebro de vocês. Tá bom? Então, é isso, gente. Me beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!